Tem gente burra pra tudo, pra tudo mesmo, meu irmão. Tem ladrão que rouba coisa e vende sem saber nem o que roubou. Isso mesmo, e é por isso que merece um prêmio especial de ladrão mais idiota do mundo. Não tô falando isso à toa, não. Você vai saber de tudinho, é só esperar o tempo de quê, de quê, de quê? Daquela grande, bonita e linda e maravilhosa. Bonita, roda a bonita. É o super-homem! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Betty Hansen, de Olympia, estava em sua bela casa quando foi assaltada. E um dos seus prêmios, o Grammy, o Grammy não, o Emmy, foi roubado. Eu sempre confundo o Grammy com o Emmy. O Grammy é da música, o Emmy é de audiovisual. Então, foi roubado. E ela tava lá, sem o prêmio. Ah, meu Deus, meu prêmio, meu Deus, e agora? Foi, aí disse assim, o que é que eu vou fazer agora? Vou botar aqui na internet, vou procurar num site de compra e venda, se alguém está vendendo o meu Emmy. Aí ela colocou, Emmy, e não é que o idiota, o burro, o imbecil do ladrão, colocou pra vender o Emmy. O Emmy dela estava sendo vendido num site de compras e vendas por 3.500 dólares. Mais ou menos 13 mil reais. E ela fez o quê? Ela pegou os dados todinho da pessoa que estava vendendo, o Zordon está me chamando, e colocou pra polícia. A polícia foi, prendeu, e ela ainda divulgou o seguinte. E o Emmy para criminoso mais idiota vai para o cara que roubou isso e imediatamente tentou vender no Krangslist. Krangslist. O cara é muito idiotice mesmo, velho. Como que a pessoa não sabe o que é um Emmy, hein? Você deve estar sabendo porque você está vendo a foto aí, né? Mas e você? Você sabia o que era um Emmy? Você já teve a curiosidade de procurar no site de busca, de compras e vendas, algum objeto seu roubado? Isso é uma boa ideia, né? É, eu vou ficando por aqui. Curte, compartilhe, se inscreve. Até a próxima e tchau!